Vamos lá pessoal, da continuidade aqui é a GamePlayer E vamos lá, não se esquece de dar o like logo no início do vídeo para não esquecer Vou dirigir com essa câmera Ok, vamos lá rodar Estou quase passando em nível para comprar o nitro e o tanque de gasolina amarelo Ela quer que ele conserta o transformador Agora aonde É aquele transformador longe de novo Pegou um atalho, side track Então esses são os homens de Mike? Os meus homens? Mas sim, Torres e Evans Eles não eram brilhantes, mas eles foram fora do chão algumas vezes, eu pensei que eles conseguiam Eu acho que você estava errada O que foi? O que foi? O que foi? Os carregadores estão em todo lugar É porque você não levou seu avião com você quando você estava procurando eles? Porque há muito fãs, é isso que É como eles Tem um ninho aqui Ok, não põe o teto Espirranha Vaza Vaza Não tem nada aqui Ok Tá bem melhor de acertar a Ucrânia Ok, teto tá limpo Eu já tava aqui no office Ah, deve sair lá em baixo Aqui O que é que tem aqui? Não tem nada aqui 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 Flairs Deixa eu ver o que é que é isso primeiro Banda aí Tá As escutas estão aqui Isso Me dê as escutas O que quer dizer, tipo essas escutas? Sim, como podem Ei, 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 eu tenho uma ideia, como é que você nos leva para as caixas fortes, eu vou unlock'em. Você tem um problema com isso? Não tem problema. Só não perder eles. Sim, eu vou manter isso em mente. Eu tenho eles. Vamos lá. Obrigado. Se você tem uma missão, vai ter tiro. Vê? É como eu disse. Parece que devemos poder nos descarar por aqui. Dê-me uma mão. Aqui, puxa. Eu estou puxando, eu estou puxando. Aí. Por que você está contra aquele boulder? Eu tenho isso. Aí. Você parece estabelecido para você. Estou bastante bem. Lembre-se, mantenha sua arma estrada. Eu pensava que você disse que ia ser claro. Eu nunca disse isso. E eu quero dizer isso. Se há algum inimigo aqui, uma peça. Eu vou levar eles direitinho na cabeça. Eu já ouviu! Jesus! Onde está derrubando? Ok, a primeira expansão é direto da caixa. Vamos lá. Right behind you. Ah, mal. Nós não temos nada disso. Olhe na mapinha. Tem outro túnel? Um caixa de ventilação? A mapinha mostra que eles começaram um túnel de conexão aqui. Parece que ele estava inestável, então eles colocaram isso. Onde? Back this way. Aqui? Sim. Parece que eles colocaram isso. Ah... Agora... ... 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 F***ing maze? I'm gonna need help knowing which tunnels we've checked Go left here Got it Estamos chegando, aonde eu não sei Come here O que? Ele é seu, cara Sim... Toda vez que eu vi o Torres, ele tinha na mesma roupa Toda vez que ele vê, o cara tá com a mesma roupa Ele vai te matar, mano Eu acho que isso não importa O que é isso? 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 Ele não corre? Tem que andar Já tá vendo que vai vir inimigo Tem uma machada ali Tem um negócio ali mas acho que não é nessa sala não Ele não corre É pra lá é Agora, espera um minuto, caramba, esse é o túnel principal O que? É o túnel principal, você vê as trácas? Não estamos seguindo nenhum trácas em nosso caminho O que diabos? Mas... mas essas são minhas flares, caramba Como é que... O game made a shield? Alguém tá guiando eles pra um caminho diferente Eu não consigo correr, tem que andar Quem é que está aqui? Vá fora! Vá fora! O que você está falando? O que eu estou falando... é um golpe Um! Um! É tudo que você tem que trazer todos os tóxicos dentro desses tóxicos E nós temos que ir atrás de nós Eu pensei que vocês tínham que esses tóxicos estarão claro Não, não... O que? O que? Não me dá uma chave! Tô, caramba! 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 Tem alguma coisa aqui no chão? Tô, caramba! Sensou a aranha Ele veio por aqui Eu apertei o botão Acho que eu não apertei rápido o suficiente Perfeito Por que eu parei depois que sumiu o símbolo? Tom Oh Oh Oh... Oh... Ok, estou continuando atirando o filho da mãe Esse bicho é surdo, é o que, bicho? Esse bicho é surdo, é o que, bicho? O que você está falando? 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 O que eu deveria fazer? Você está bem-vindo Para o que? Para salvá-lo Se você tivesse perdido, meu não precisaria de salvá-lo O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim... Estou preparado... Este lado O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bem... Como você pode ver... Eu ainda estou usando a corte Não estamos escutando Esquizo Carlos quer um bruxo Ele não tem problema encontrar ele Mas ele tem que passar por mim primeiro O que você está fazendo? Tem que ser algo muito mais antes de a corte Antes de a corte Antes de... Você sabe o que? Não sei e não me importo Eu não me importo de um pouco de rir Eu tenho um pouco de rir Eu tenho um pouco de rir Eu tenho um pouco de rir E depois do que eles fizeram com o búzão Eu vou entrar e matar Os carros carros Sim? E Carlos é mais louco que qualquer um Você não quer estar na sua lista, mano O que eu disse? Eu não me importo E eu não sou o teu amigo Eu lembro do que eu disse O que eu disse ao Iron Mike Carlos não pode ir para ele mesmo Ei! Estou procurando para você Você é um de nós agora, certo? Sim, certo Não se preocupe em mim Eu estou aqui Nós podemos procurando para nós mesmos Vamos lá Terminar essa missão Que eu tenho que chegar a outro nível Para comprar os equipamentos Vai acontecer alguma cena aqui Então pelo menos vai vir algum mestre Que eu vou ter que correr esse turno todinho Quer ver? Bingo Deixa eu ver Ah, bom Isso deveria fazer o velho feliz É muito mais leve É muito leve É muito leve É muito leve Ah, cara, diga isso comigo. Eu tenho isso, eu tenho isso. Obrigado. Ele acha que o seu tratamento com os Rippos vai nos manter seguros. A coisa é que eles não dão uma maldade sobre nenhum tratamento. A única razão que eles não vêm aqui na Força é porque eles estão tão ocupados no norte. Colocando Copeland, os Espringos. Sim, eu sei que eu estava lá. Então você sabe o que eu estou falando. Os Rippos estão chegando. E o Iron Mike vai deixar isso acontecer. Ele tem que deixar que esses brilhantes brilhantes brilharem como um velho preto. Eu acho que você não sabe isso. Espera aí. Eu vou vir aqui. Jesus. Eu nunca pensei que eu seria tão feliz de ver a luz do dia. Nossa, outra coisa que nós concordamos. Isso é duas vezes em um dia. Espera aí. Espera aí. Alguém. 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 Vamos lá, nós temos que pegar aquela boxeira de dinamite. Deve ter sido os mesmos assolos que partaram as bicicletas. Estão lá atrás e eles veem o nosso. Eu pensava que eles iriam fazer um resultado fácil. Eu acho que não era tão fácil como eles esperavam. Você sabe, eu odeio dizer isso, mas... Nós fazemos um bom time, você e eu. Mas não diga. A gente faz um bom time, eu queria dizer, mas quase não diga isso. Quando você e o Bruzer estão rodando o campo e o Iron Mike você voltou de volta de novo? Com as mãos abertos. Eu pensava que era outro signo e o homem estava perdendo. Estou indo forte. Ok, qual é o seu ponto? Meu ponto? É você e eu? Nós vemos de olho em olho. Eu entendo agora. Você sabe, é o mesmo que eu. Se o Iron Mike não se levantar, o campo não vai durar mais seis meses. Ok, eu ainda estou esperando o seu ponto. Olha, eu sei que eu estou perdendo o seu balão. Nós ambos sabemos isso. Mas... Muitas pessoas sabem o que você fez. Para o seu amigo. Como você está fazendo para o campo? As mudanças estão chegando, irmão. Quando o Iron Mike... Retiremos, vamos chamar isso. Eu digo você e eu. Nós passamos para o campo juntos. Você e eu? Para o campo? Isso é realmente o que você queria falar comigo. Escutei-me, diabos. Escutei-me um minuto. Olha, eu tenho um monte de amigos no campo. E eles concordam. A maioria deles dizem que o velho tem que ir. É, isso é mentira porque o Ricky nunca iria. Ela é mais forte como o velho. E a vida confia-te. É, isso é o seu erro. Um dos muitos. Não vai ser meu. Olha, nós todos fazemos coisas para sobreviver. Eu entendo isso. Você lembra como eu disse que há algumas linhas que eu não acreditava? Estabando um amigo em cima. Isso é um deles. É melhor um homem velho. No todo o campo. Você pensa nisso. É, o cara quer dar o bote no meu acampamento, confia? Nossa, vamos embora. Pô, ainda não foi bicho, falta dois mil, menos dois mil, mais uma missãozinha. Apareceu uma missão. É lá perto do acampamento, acho que é essa que vai dar o... Ele tá falando que não vai confiar no cara, sabe o que dá a confiar nas pessoas, blá 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 blá. Ah, procurar gasolina aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o cara sabe. O que é isso? 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 Apenas não deixe suas esperanças, irmão. É tudo que estou dizendo. Descubra! Eu não sei. O que significa que você não sabe? Eu pensei que ele estava com você. Sim, ele estava, e então ele... ele levou alguma coisa. Esquire, o que você está dizendo? Me dizem! Olha, ele pegou um copo de whisky e disse que ele estava indo para casa. Eu não sei. Mãe, você nem tentou parar para ele, você? Ei, nós tentamos. Você tem que saber quando um homem se perde. Você tem que saber quando um homem está terminado. Ok, o amigo dele foi embora para o acampamento, pegou uma garrafa de whisky. O que é que eu venho próximo agora? Get your bike. Pegue sua moto. Ela falou que tem uma missão aqui para mim, do gerador. Oh, oh! Eu sou... Eu sou obrigado a fazer essa missão. Eu sou obrigado a fazer essa missão. Eu sou aqui. Onde está você? Está escuro. Onde está? Eu estou na farm. Eu estou na farm. Eu estou na farm. Jesus, estarei lá. Eu estou chegando para você. Estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou o que de fome... Hehehe. Só falta aparecer um snipe aqui, aquela corda no meio da rodovia. Tem alguma coisa rolando, o controle está mudando de cor, ele está aqui em cima. Ok, aqui está a farm. Aqui está o que o Ricky disse que a crew de trabalho estava. Booser! Você está lá? Boosman! Fico! Ok, aqui está a farm. Bom, não está marcando, então não é inimigo. Ei, deixe-me ir. Ei, onde está Booser? Quem? Não há ninguém aqui. A crew está voltando para o dia. Não, ele ainda está aqui. O grande cara com uma mão. Sim, sim, eu conheço quem você é. Ele estava indo para o caminho, para a casa da farm. Eu achei que ele estava indo para lá. Se você vê ele, diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Quem você está? Você está lá? Quem você está? Onde você está? Minha mulher me ligando, agora eu tenho que parar o vídeo. Um abraço pessoal, até mais.